O Presidente da República recebeu na manhã desta quarta-feira uma delegação da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa, que estão em Cabo Verde para a realização da sua Assembleia Geral, que terá como ponto central o debate dos desafios comuns ao setor da justiça nos países de língua portuguesa. E esse foi o tema da conversa com o Chefe de Estado, isto é, a luta pela consolidação do Estado de Direito Democrático nos países membros da União. A União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa congrega as associações de juízes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste. Esta delegação que está em Cabo Verde foi recebida pelo Presidente da República. A conversa teve como um dos tópicos a luta pela consolidação pelo Estado de Direito nos respectivos países. Ele mostrou que é muito relevante que nós, os juízes, representantes das associações, continuemos a lutar para a consolidação do Estado de Direito nos nossos países, o que passa inevitavelmente por termos independência do Poder Judicial, combatermos a morosidade processual e darmos uma prestação de serviço que, de certo modo, recupere. A grande valia deste encontro foi saber que o Sr. Presidente da República de Cabo Verde é alguém que respeita a Constituição do ponto de vista material, não só numa perspectiva meramente formal e que considera muito expressiva a atuação das associações de juízes no espaço da lusofonia, precisamente para garantir aquilo que é o ápice dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Cada um dos países da CPLP tem a sua realidade específica, porém a morosidade processual é um ponto comum dos desafios da justiça a nível lusófono. O Presidente da República fez algumas recomendações que também podem ajudar na recuperação da confiança no sistema judicial. Porque se falou da morosidade processual, é relevante nós identificarmos as causas desta mesma morosidade. Ele nos deixou como um trabalho de casa, nós fazermos este trabalho investigativo. Falamos também da necessidade de dar mais reforço à ideia de autogestão dos tribunais dos juízes perante o poder político. Muitas vezes fica a ideia do que o poder político acaba capturando o judicial, quando, por exemplo, o judicial depende financeiramente do poder político para poder funcionar, depende do ponto de vista administrativo também do poder político. Então é importante que exista uma autogestão, tanto na perspectiva financeira ou econômica, assim como na perspectiva de organização judiciária propriamente dita. A audiência com o Presidente da República acontece no quadro da deslocação da delegação da UJLP para sua Assembleia Geral Ordenária, que acontece na praia e será palco para o debate sobre os desafios comuns do setor da justiça nos países de língua oficial portuguesa.